O Brasil está preparado para atender essas medidas na União Europeia? Olha, eu acho que o Brasil está mal preparado para isso. Quer dizer, eu acho que, primeiro, o desmatamento não interessa ao Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito relevante. Eu sempre digo isso, imagina se o desmatamento fosse legal. Daí tudo bem, é um desmatamento legal. E acho que o Brasil, à medida que mudar de atitude, no sentido de querer liderar essa agenda ambiental, ele terá condições de tirar muitas vantagens em relação a isso. Acho que continuamos com uma posição, na minha opinião, muito defensiva. Acho que também tem que abrir um diálogo com o Parlamento Europeu, com os países, porque a lei define alguns critérios de onde poderá vir ou não. E acho que o Brasil poderia até discutir de igual para igual quais são esses critérios. Quer dizer, essa posição de ficar na defensiva, eu acho que ela não vai resolver a questão. E o Brasil, eu quero insistir, acho que todo mundo, o Gésner, você, quer dizer, o Brasil precisa acabar com o desmatamento ilegal. Quer dizer, é o que determina a Constituição, o Código Florestal, tudo, né? E pretende zerar o desmatamento até 2030, né? Então, uma lei como essa e uma regra, assim, ajuda no cumprimento dessa meta? O Brasil assumiu o compromisso em Paris, em 2015, de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, que é até interessante, né? O país admite o desmatamento ilegal, depois antecipou para 2028. Quer dizer, eu acho que tem que pôr em prática. E essa regra ajuda a cumprir esse... Eu acho que ajuda, porque, quer dizer, há polêmica. Por exemplo, houve reuniões aí com o pessoal da agricultura, dizem, ah, nós não precisamos mais dos europeus, vamos exportar para a China. Não é verdade, porque a China tende, com o tempo, também... Essa regra tende a se universalizar, na minha opinião, à medida que o tema de mudança do clima, aquecimento global, ganhar mais relevância pelos impactos do aquecimento global. Agora, a regra engloba apenas as florestas tropicais. Há risco, então, do desmatamento avançar para outros biomas, como é o caso do Cerrado, que já é bem preocupante? Há esse risco, as informações mostram que, exceto pela Mata Atlântica, aliás, o Fábio é profundo conhecedor da Mata Atlântica, exceto pela Mata Atlântica, o problema é grave em todos os biomas. É mais grave, onde houve mais desmatamento, se a gente tomar a série dos últimos anos, foi no bioma amazônico. Agora, o que é interessante, e que eu concordo com o Fábio, é o seguinte, a gente deve tomar desmatamento como um ponto de honra nosso. Não é porque os europeus dizem que a gente tem que desmatar, tem muita hipocrisia em muitas manifestações dos outros países, mas não interessa, porque, para nós, é uma grande oportunidade você desmatar e mais, e mostrar que o nosso produto é um produto ambientalmente melhor, quer dizer, ele não vem do desmatamento, o nosso agro não precisa do desmatamento, e os nossos bens industriais, etc., tem uma matriz energética extremamente limpa. Então, nós temos que ter esta imagem e não ficar falando, olha, não, isso, ou fazer porque o outro mandou fazer. Então, eu tenho a impressão que a questão é oportunidade do Brasil liderar a transição energética e ser um exemplo de política ambiental.